Agora vamos falar pra você que assiste Shop TV de Big Center Atacado. Gente, olha, a loja tá reformulada, o espaço tá muito maior, aqui você vai ser muito bem atendido e você que é consumidor varejista e você que comprar pro atacado, tem novidades chegando na tela. Presta atenção nas imagens, o espaço tá mais amplo e essa é pra você consumidor varejista. O que já tinha um bom desconto, tá muito melhor. Pra você que é consumidor atacadista, vem pra cá porque agora a equipe da Big Center Atacado está trabalhando com novos produtos. Por exemplo, louças, tem peças pra decoração lindíssimas. Você já sabe que o preço da Big Center Atacado ninguém mais na cidade cobre, só eles tem. Papel de presente, calculadoras, tem mais variedades em acessórios femininos. Por exemplo, meninas, dá só uma olhada nos cintinhos femininos. Quer saber o precinho? Shop TV anuncia pra você. A partir de 3h49, os cintinhos femininos aqui na Big Center Atacado. Não para por aí, uma ampla sessão também em gravatas, bonés, bíblias, brinquedos, carteiras, presilhas. A especialidade aqui da Big Center Atacado, maquiagem, tudo pra você consumidor varejista e você atacadista, comprar com desconto e faturar muito aqui, ó. Com a equipe da Big Center Atacado, que fica na Rua da Rima, atrás da Ângela, no bairro 2 de Abril. Big Center Atacado, trazendo essas e outras novidades pra você.